Tudo bem? A hora eu vi de chamada, né? Dizendo que eu tava na prova, que realmente agora eu estou fazendo a prova no Nau de Contas do Estado de Santa Catarina, né? Três horas da tarde, então eu devo estar lá sofrendo Sofrendo em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina Então, se você é meu inscrito, seja bem-vindo, né? Esse vídeo é pra vocês Se você não é meu inscrito, se inscreva no canal e vamos conversar, acompanhar um pouco Hoje é uma coisa mais pessoal, porque eu falo da prova, da minha preparação pro Nau de Contas do Estado de Santa Catarina Lembrando que o ano passado, então, dia 23 de maio, eu fiz a prova da Polícia Federal, né? Meu primeiro concurso, né? Eu sou oficial de promotoria, depois de dez anos aí sem emprestar o concurso Meu primeiro concurso foi da Polícia Federal, onde eu me preparei aí em sete meses Estudei e fiquei bem preparado, assim, né? Faltou seis pontos pra entrar, escribão, né? Da Polícia Federal, prova certa e errada da CESP, nota de corte de 66 e eu fiquei com 59 pontos De 120 acertos, né? Média, 50% praticamente de acertos da prova Então, a prova, por fim do lado de contas, também é uma prova de certo e errado E eu vou colocar pra vocês aqui o que que eu fiz o simulado sexta-feira, né? Ainda ao ar hoje, mas eu fiz sexta-feira, agora há pouco, né? Eu fiz o simulado E eu trago pra vocês na tela Eu, basicamente, eu tive que estudar Todo mundo sabe, me acompanha que eu tive que estudar Foi setenta dias que eu virei ali pra estudar E nos últimos trinta teve a internação no meu pai, então eu estudei bem pouco E a partir disso aí, eu fiz o que possível nos últimos quinze dias Eu estudei bastante mesmo contabilidade pública, que eu nunca tinha visto O que que tem mais? Auditoria governamental, eu fiz uma revisão, controle externo Daí eu estudei, que eu não tinha estudado Aí em dez dias eu estudei controle externo Contabilidade pública eu vi desde os setenta dias Eu comecei a estudar contabilidade pública, que eu nunca tinha visto Análise de balanço, né? Eu também tentei passar um pouco a análise de balanço de contabilidade e custo Licitações, também fiz essa questão, né? De licitações também Estudei, eu só não fiz, não estudei ética e conhecimento de Santa Catarina Que não deu tempo aí, porque foi a preparação que eu consegui fazer, tá? Não consegui fechar isso Então eu tô ficando pequeno aqui pra mostrar pra vocês na tela O meu resultado aqui no simulado Que é horrível, né? Horrível, assim, então eu estou em uma das provas Eu acho que eu mais não estou bem preparado pra fazer essa prova Que eu tô fazendo agora, nesse momento, em Santa Catarina Basicamente, assim, fiz o simulado, tá? De noventa questões, só não fiz português Porque eu disse, ah, português eu vou testar na hora E deu, pronto, né? Que eu já sempre venho fazendo português Eu vou deixar pro dia, até pra ganhar tempo aí Que tá corrido, eu teria que viajar Hoje é sexta que eu tô gravando, então só eu tô viajando E hoje eu tô fazendo a prova Então o que que acontece? Olha só, gente, é desempenho piche, por exemplo, aqui, né? Auditoria governamental de 8, eu deixei 3, eu acertei 5, eu errei 3, fiz 2 pontos Controlo externo, acertei 4, eu errei 3, fiz 1 ponto Direito administrativo, olha, acertei 3, eu errei 1, 2 pontos, né? Que mais? Direito constitucional, acertei 2, eu errei 2, 0 pontos também Direito financeiro, acertei 1, eu errei 1, 0 pontos Ético, conhecimento e cantarinho, então 5 pontos Eu deixei em branco, fiz no total aí 5 pontos de 30 Então 16% da prova do primeiro bloco, né? Então basicamente Segundo bloco, eu tava mais esperançoso, contabilidade pública que eu estudei Contabilidade geral que eu estudei Mas o nível de cobrança, eu não sei, cara, nível de cobrança, contabilidade avançada Tá dando meio que desespero aí, tá? Dando quase vontade de voltar a estudar pra Polícia Federal Tanto que foi o barco dissimulado, né? Vamos ver na prova hoje também como é que tá Contabilidade geral, então Acertei 8 questões, errei 5, de 16, 3, 3 pontos Análise de balanço, acertei 3, errei 2, x1 pontos, de 5 Contabilidade de custo, 9 Acertei 4, errei 4, deixei mais em branco, 0 Não perdi nada aqui Contabilidade pública, incrível, né? A cara, estudei nesses 60 dias, assim, estudei bastante Nunca tinha visto contabilidade pública Estudei bastante contabilidade pública E parece que não tô pra nada De 15, 7 acertos, 8 erros, fiquei com menos 1 E por final, licitações, licitações, porque o melhor desempenho, assim, da prova Foi licitações de direito administrativo, né? Que de 13 acertei uma Que vem do direito administrativo também Então, licitações, acertei 11 E em 13 deixei uma em branco Total de 8 pontos, né? Certo a lula é errada Desconto 1 ponto da errada Então, 53,33% de acerto Eu pensava, assim, que o nível ideal mínimo pra fazer nessa prova Seria chegar a 50% de acertos da pontuação total da prova, né? Dos 100 pontos aí fazer 50%, 50 pontos Mas pra ter chance aí eu pensava que um 70%, né? Seria necessário Então, assim, basicamente eu sei que não se faz isso, gente, sabe? Só que eu não tive tempo mesmo Eu não consegui fazer Eu queria fazer simulados antes Não tive como fazer Tive que buscar estudar matérias que eu não tinha estudado E acabei deixando pra fazer simulado aí numa sexta-feira Com a prova do domingo Dá uma desmotivada Realmente dá uma desmotivada Mas eu vou manter meu cronograma de tudo que eu fiz Vou revisar amanhã O que eu tenho pra revisar Os PDFs que eu fiz de revisão de resumo, assim, básico Pra revisar Vou dar uma olhada em alguns outros pontos, assim Que nada novo Mas alguns pontos de fórmulas, ali De análise, de balanço Pra tentar ganhar algum ponto Alguma questão E... Então agora, 3 horas Final da tarde eu já passo a impressão da prova Se a prova tava mais difícil com o simulado O que que eu penso e como eu fui Mas basicamente é isso, né, gente? Então aqui eu vou tentar sempre Colocar esse aí verdadeiro com vocês Colocar Toda essa caminhada aí, né Segundo concurso Depois eu vou fazer um comparativo com o curso federal Que até hoje eu não fiz pra mostrar pra vocês Quantos que eu acertei, né E assim que eu tiver a prova de Santa Catarina também Eu vou mostrar quantos que eu acertei E quantos que eu errei E vão fazer esse comparativo desse crescimento, né Porque é uma outra fase, né Então eu já Tive uma fase de 10 anos estudando Fiz 15... 19 concursos aprovados em 15 e 5 nomeações, né Concurso de Justiça de Promotoria Um concurso diferente aí Com 5, 7 matérias em máximo pra decorar Aqui é um absurdo, né 15 matérias Matérias difíceis Cobrança nível difícil, hard Mas vamos lá, né A partir disso a gente já começa um projeto Amanhã Projeto Cefaz Amazonas Aonde que eu vou tentar aí Com o conhecimento melhorar aí Contabilidade pública Melhorar a contabilidade geral Usar todas essas matérias que eu vou Vai se repetir Que é Português, Administrativo Constitucional Direito Financeiro AFO, né Contabilidade Pública Contabilidade geral Licitações também Direito Administrativo Todas essas matérias a gente vai levar Pro Cefaz Amazonas Tentando aí Numa crescente Melhorar o desempenho Pra conseguir aí O cargo de auditor Então Tô gravando tudo Porque eu acredito no impossível Assim De sair de um ponto Que hoje 16 pontos De uma prova de 90 17% De uma prova Da SESP De certo e errado Bárbara ficou bem triste Porque é só um simulado, né E vamos ver na prova Quando vai se realizar Lembrando que Simulado Na Polícia Federal Eu me dediquei bastante Sempre fiz o simulado Nas últimas Seis semanas Eu fiz bem certinho E o simulado Eu tava tirando entre Eu acertava de 40 e 50 A 65 pontos Dos 120 Então Que era o que eu precisava Pra passar Lá no último concurso De escrivão Mas esse último Foi a nota maior Mas eu tava com um bom Desempenho no simulado Assim Um desempenho Não garantia aprovação Mas tava no desempenho Competitivo E aqui Esse simulado Mostra que eu não tô Competitivo Ainda Pra área de controle, né Claro que eu só fiz Um simulado também, né Mas foi o que deu pra fazer Na preparação Então aqui Encerra-se o Tribunal de Contas Do Estado do Catarina Hoje com a prova Que eu estou fazendo Nesse exato momento Aqui eu estou lá Enquanto você me escuta Aqui Eu estou lá Sofrendo Aí fazendo a prova Que cara Contabilidade aí De custos Sonar de balanço E contabilidade Não é fácil Não é pra qualquer Mortal Eu acho que é uma das matérias Mais Que toma tempo Pra resolver uma questão E ainda mesmo assim Você acaba às vezes Errando alguma coisa Então É isso aí gente Vamos firme Deus no controle sempre Não tô muito Assim animado Mas tô firme Vou fazer o meu melhor Na prova E tô fazendo o meu melhor Na prova agora Tá certo? Acompanhe Se inscreva no canal Se você não é inscrito Se caiu aí De paraquedas Aqui no canal Não me insere Mas acompanhe Tá bom? Que a gente sempre tem Trabalho legal aí Pra ajudar os concurseiros Falar de notícia Incentivar Acredito que A gente consegue Então eu acredito Que eu consigo Não sei como Que eu vou sair Dessa porcentagem De uma porcentagem De aprovação De concurso fiscal Mas eu vou sair Tá bom? Grande abraço Deus no controle Sempre